Olá, tudo bem, pessoal? Então, aqui gravando um vídeo sobre essa epidemia de coronavírus que está acontecendo, que veio da China, como arma biológica, para matar os dissidentes lá de Wuhan. Veio que contaminaram, acabaram praticamente com a Itália. Os italianos, eles tomaram medidas de precaução muito mais prudentes de qualquer outro país europeu. Fecharam, preveniram, mas, enfim, isso gerou uma hecatombe ao ponto de que os comércios e bares e tudo, tudo está fechando aqui. Até os hospitais aqui. Vocês podem ver que eu estou aqui na comunidade de Madrid. A partir dessa semana, os comércios estarão fechados por ordem do decreto real. Inclusive, até os podemitas lá se infectaram. Os podemistas que adoram comunistas, que adoram o chino, que adoram o comunismo chinês, tomaram, se infectaram. Veio a outra comunista, a mulher do podemita lá do Igrejas, ela tossiu na cara de uma velhinha. Você vê a lagarde ali, presidente do Banco Mundial, dizendo que os velhos são um estorvo, que os velhos têm mais do que morrer mesmo. Né? Disse em outras palavras, mas disse isso. Né? Enfim, disse isso. Só disse de uma forma diferente, mas disse. Então, o que eles querem é realmente vitimar o máximo possível de velhos aí, né? E tem atingido mais os velhos, essa epidemia aqui, né? Então, o que eu digo pra vocês é o seguinte. Pera aqui. Ai, travou aqui. Então, assim, a porcaria do antivírus aí é um inferno. Eu tenho que meter em 5, 6 antivírus aqui, só que de cibernético, né? Porque toda hora estão tentando invadir meu celular, meus computadores, enfim. Por causa das redes aí que eu venho denunciando. Isso é uma outra história, né? Então, esses demônios aí estão dedicados para o outro lugar, infectando e ferrando tudo, né? O Trump agora, ele proibiu o voo saindo daqui da Europa, porque lá nos Estados Unidos já está cheio de infectado também. Entendeu? O Brasil tem casos lá no, naquele Albert Einstein, está cheio. Ele só divulga que tem 77, 80, que é para não alarmar muito. Mas até o Bolsonaro lá, o Bolsonaro, está infectado, né? O avião da comitiva da presidência foi infectado, né? Os que estavam voando junto lá com o Trump. Então, a questão é a seguinte, está todo mundo infectado disso aí, né? É um vírus que está detonando tudo aí, né? E está cheio de casos no Brasil, 77 é o número que divulgam. Mas já me chegou uma informação do que teria milhares. É milhares, é milhares de pessoas que estão infectadas. Milhares de pessoas que estão infectadas. Milhares. E eles escondem, eles escondem, né? Fazem esse tipo aí, né? E o que acontece é o seguinte, eles financiam esses vagabundos aí da internet para poder atacar, para poder desacreditar quem vai e denuncia. Esse é o procedimento padrão deles. Só que pouco a pouco eles vêm sendo desmascarados, né? Como sempre. Toda vez que eu coloco vídeos aqui, os meus canais caem. Mas você vê outros canais aí, por exemplo, com 100 mil, com 50 mil. É o que eu sempre digo. Canal acima de mil assinantes que se dedica a fazer denúncias, que se dedica a falar sobre o tema polêmico, que tem mais de mil assinantes, vocês podem acreditar, meu amigo. Esses canais, eles são do sistema. São de contra-informação, são de desinformadores. E você tem que estar atento a isso aí. Esse tipo de canal nunca cai. Por quê? Porque são canais deles. Então você baixa meu vídeo, sobe em outro canal. É a única forma de a gente poder, né? Fala que eu sou quinta coluna, mas porra, como é que uma quinta coluna ataca o próprio sistema deles? Mas dá raiz e fala quem realmente está fazendo isso aí. O marxista internacional. O eterno parasita, né? Os ascanazins, os jazares. Não é nada contra um povo, não é nada contra nada, mas sim contra as máfias que eles criaram. E é por isso que nós somos perseguidos. Entendeu? Nós somos perseguidos por todos os lados e somos atacados por todos os lados. É esse modelo que eles querem criar, né? Por isso que o comunismo chinês, chinês é tão adequado ao que eles planejam. Por quê? Porque o chinês pensa exatamente como eles. O político chinês, ele pensa exatamente... A filosofia de trabalho chinesa... Eu já trabalhei com o chinês há bastante tempo e eu sei o que eu estou falando. Entendeu? É escravizar as outras pessoas que estão abaixo deles. Criar castas. Fazer as pessoas trabalharem como escravos para eles e não pagar nada. Então é isso que eles fazem. E dizimar o máximo número possível de pessoas aí que quando vai se proliferando. Enfim. Veja, quem patrocinou... Quem foi o lobista do Bolsonaro? Foi o Winston Ling. Um traficante de influências internacional. Lavador de dinheiro, né? E que andou falando aí, tempos atrás aí do Bolsonaro. Enfim, está na mira. Está no alvo. Vai sair no livro Sofície da Direita, Falsos Defensores da Liberdade. Foi ele que fez o elo e a ponte entre vários youtubers aí pelo Brasil. Vários youtubers para poder defender o Bolsonaro. E quando eles detectam esse cara é um autêntico contra a coluna. Um autêntico contra... Essa patifaria toda. Aí o que eles fazem? Eles sentam o laço. Entendeu? Esse cara tem que ser perseguido. Esse cara tem que ter a reputação assassinada. Esse cara tem que isso e aquilo e aquilo outro. Esse gajo tem que fazer isso. Enfim, eles definem uma série de coisas para poder te ferrar. Entendeu? Então, o que você tem que fazer? Tem que ser forte e corajoso, meu amigo. Se você quer entrar nessa guerra, meu amigo, você tem que ser forte e corajoso. Você não pode baixar a guarda. Entendeu? Então, aqui, ó. Coronavírus fechou o Madrid. Nesse momento aqui, quase 4 mil casos confirmados. Inclusive, dentre eles, vários políticos. Nada de valor será perdido. Ainda mais se for comunista declarado. O Podemita, seja lá o que for, que gosta de gozar com a pica dos outros. Teve até o candidato de direita aqui, o líder da direita aqui, o do Vox, o Santiago Abascal. Eu não defendo ninguém. Eu acho que... Tanto um braço quanto o outro comem na mesma mão do Marxista Internacional. São braços diferentes. Do mesmo Rothschild. Entendeu? Do mesmo Budberg. Entendeu? A mesma história de sempre vem se repetindo. Aqui está um calor fortíssimo. Já veio calor aqui. Muitas pessoas esperam que o vírus seja morto com isso. Mas já muitos farmacêuticos, muitos médicos estão dizendo, seguem a mesma opinião, que esse vírus está sofrendo mutações para ficar mais forte no verão. Ou seja, vai ser uma nova peste negra. Tá bom? Sete minutos aqui. Valeu? Qualquer coisa, a gente vai se comunicando pela internet. Meu WhatsApp aí, para quem quiser contato comigo aí, eu nem sempre posso te responder. Nem sempre posso te responder. Mas meu WhatsApp é mais34602016874 Eu não peço que você assine o meu canal nem nada. Se baixe esse vídeo, sobe em outro canal. Que o meu canal vive caindo sempre. Entendeu? E está cheio de desinformador se aproveitando dessa história aí. Mas na verdade sempre aparece. E vocês serão desmascarados. Tá bom? Valeu, até mais.